Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 9S é um smartphone 4G dual-chip com 16,6 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 9S tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 9S, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 9S foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 vem com Android 9 e processador Octa-Core, ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5020, o Redmi Note 9S tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 9S são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.